Enquanto sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio, do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão, o mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar